Olá, meu nome é Sayonara Mena, eu sou da cidade do Rio de Janeiro e faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Temos um grupo de oração, tenho três filhos, Vladimir, Adriano e Kaliá, meu neto Samuel e ganhei mais um filho espiritual, Tiago. As escolas que adotamos estão na rede mundial de oração e a ênfase bíblica de hoje está baseada em Romanos 8, capítulo 14. Para que os nossos filhos se tornem filhos de Deus para serem guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato filhos de Deus. Obediência é o teste do relacionamento pessoal com Deus. Vamos orar? Deus, Tu és o nosso guia. Pai, eu te peço perdão se acaso um dos meus filhos tomarem, Senhor, atalhos concernente a não estar no Teu caminho. Mas Te agradeço, porque Tu estás sempre pronto a perdoar e a endireitar as veredas dos nossos filhos. Eu intercedo, Senhor, eu oro para que os meus filhos sejam guiados pelo Teu Santo Espírito e que jamais, Senhor, eles venham perder a direção, porque Tu és a nossa luz, Tu és o nosso guia, Tu és o libertador. Por isso eu oro, não só pelos meus filhos, mas pelos filhos das Tuas filhas, para que eles também, Senhor, fiquem, ó Pai, sempre, Senhor, na Tua presença. Não importando o que eles possam passar em suas vidas, mas que eles sejam sempre guiados pelo Teu Santo Espírito. Porque o Teu Santo Espírito é que convence o homem das coisas erradas. Eu oro no nome precioso de Jesus. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. E você, já orou pelo seu filho hoje? Tchau!